A CIDADE NO BRASIL Por favor, você tem esse livro aqui? Vou verificar. Infelizmente, não vou ter esse livro na loja, mas eu posso verificar se tem em outra loja da rede. Se tiver, o livro chega amanhã. Obrigada. Por nada. Bem, o livro que eu preciso está em falta no momento, mas a funcionária vai pesquisar se tem em outra loja. Isso só é possível porque os sistemas dessa rede de livrarias estão integrados à internet. Sistema com módulo web. É sobre ele que vamos falar hoje. O controle de estoque de uma grande loja de departamentos era um setor que dava um enorme trabalho para a administração das empresas. Com a evolução tecnológica, esse controle passou a ser feito por sistemas. No início, esses sistemas rodavam só em redes locais, mas atualmente eles podem rodar tanto em redes locais quanto na internet. O sistema local dessa livraria sabe que esse livro aqui está disponível para venda, mas sistemas locais como esse já atuam há algum tempo. O que facilitou muito a vida de todo mundo foi o surgimento dos sistemas com módulos web. Vamos ver como eles funcionam? Essa rede de lojas de departamentos utiliza um servidor para acessar informações sobre tudo o que diz respeito ao funcionamento da loja. Olha, funciona assim! Uhul! Todos os dados da loja estão em um data center, que é acessado pelo servidor web. Com esse acesso ao banco de dados central, qualquer alteração feita em alguma das lojas acontece em tempo real. O sistema módulo web, ele facilita muito o nosso dia a dia, porque antigamente, quando não tinha essa ferramenta, o nosso sistema era atualizado diariamente, uma vez por dia. Então, acontecia que as informações ficavam defasadas ao passar do dia. Agora, com esse sistema, isso é online. Por exemplo, no caso de uma venda, a gente consegue visualizar o estoque do depósito e o estoque das demais unidades também, de acordo com a necessidade do cliente. Vamos supor que o cliente compre uma TV, eu não tenho para entregar agora, eu já consigo visualizar em cada unidade, quem tem, qual a unidade mais próxima para fazer esse atendimento o mais rápido possível. O tempo de venda diminuiu muito, na verdade, a nossa operação aqui de loja, ela melhorou bastante, porque a gente consegue fazer a visualização desse estoque e já dizer para o cliente qual a disponibilidade, qual o tempo que a gente vai levar para entregar esse produto para ele. Operação muito simples, é uma tela de web, é muito intuitiva, traz muita informação e com a vantagem de ser muito rápida. Ela tem uma velocidade de operação muito rápida e tem tudo disponível lá para a gente ver. As linguagens utilizadas para o desenvolvimento de softwares para web são principalmente Java e o .NET. As duas são orientadas a objetos, o que torna a comunicação mais amigável com o usuário. Para sistemas ModoLab, o Java e o .NET, eles têm algumas características que a colocam como líder. Elas têm ferramentas que abrangem todo o ciclo de desenvolvimento, desde a concepção, entendimento, análise, codificação, testes e a disponibilização dessas linguagens nos servidores. Uma segunda questão é a sua longevidade. Elas já têm aproximadamente uns 10 anos de existência e a gente percebe que elas terão uma grande continuidade ao longo do tempo. E uma terceira questão é a sua atualização tecnológica. Toda a parte de arquitetura que vem acompanhando a atualização tecnológica do mercado. Se tratando, então, de sistemas ModoWeb, existe uma diferença entre o Java e o .NET. O Java, hoje, a partir da versão 6, é open source. Ou seja, você disponibiliza essa linguagem ou essa ferramenta para o mercado e o mercado, a comunidade espalhada pelo mundo, ela consegue aperfeiçoar e melhorar essa linguagem. Esse é o conceito open source, que é do Java. No caso do .NET, é um sistema proprietário, então a Microsoft é a única empresa que tem o controle e a concepção da linguagem. Nos sistemas com módulo web, tanto o Java quanto o .NET permite que sejam desenvolvidos módulos independentes. Outra vantagem é que os dois trabalham com Web Service, uma tecnologia desenvolvida para a comunicação entre sistemas que utiliza serviços padronizados. Ela possibilita a independência de plataforma e de linguagem de programação. A comunicação com Web Services se utiliza de implementação do protocolo SOAP e seus clientes acessam os serviços remotos por meio de uma assinatura conhecida. Boa tarde. Obrigada. Até logo. Lembra do livro que eu estava procurando na livraria? Pois é, acabei comprando pela internet, no site da mesma livraria. É que graças aos sistemas com módulos web, encontrar o produto que a gente precisa ficou bem mais fácil. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto